Após seis meses de interrupção, as palestras de treinamento... Mas, Oswaldo, daqui a pouco, eu quero agradecer a sua ligação, daqui a pouco nós vamos estar falando aí com a deputada Janira Rocha. Janira, ela é uma guerreira, ela é do INSS, ela trabalhou no INSS, era funcionária do INSS, ela é uma guerreira. Conhece bem o sindicato? Eu conheço há mais de 30 anos. Conhece bem o sindicato, não é isso? Ela é, sempre lutou pelo sindicalismo, sempre foi uma pessoa honesta. Dentro do INSS, aonde que a maioria, a grande quantidade de pessoas que se enriqueceram, ela sempre lutou contra esse enriquecimento também, contra fraude. Então, logicamente, tem o seu posicionamento, que a pessoa tem uma parte que aceita e outra, não, tá, né? É, e, olha, eu vou falar um negócio pra você, hein, ela tá sofrendo aí até alguns ataques dos próprios colegas, né, de bancada, não é isso? É, mas é uma postura dela que ela tem que... Tem que administrar, né? Ela tem que analisar. Ela é uma pessoa nova no mandato, tem que, talvez, muitas vezes, aprender também ali dentro, que ela saiu do sindicalismo, efetivamente, pra ir, como legisladora, né? E talvez, ela tem que mudar, talvez, alguns processos. Olha, veja bem, a gente sabe as críticas que tem contra outros deputados. Um deputado que defende o trabalhador, que vai pro canteiro, quer dizer, pro piquete, junto com os trabalhadores, como onde estivemos o Brandão Monteiro, né, acho que é Brandão Monteiro, na época do Brizola, colocou a gente na greve dos serventuários, e ninguém discriminou ele, Oswaldo. Esse é que é o grande problema. Será que é porque é a Janira do pessoal? Eu não sei. Não é isso? Ela está na esquerda. Essa é a grande pergunta. Será que é porque é a Janira? Não tem certo, eu conheço bem a Janira. E uma vez, essa mesma PM que ela hoje defende, uma vez, bateram nela e perdeu um bebê. É mesmo? É. Essa mesma PM que hoje ela defende. Que ela defende. Mas ela defende os direitos dos homens que agem legalmente, não é isso? Exatamente. Exatamente. Essa é a diferença. Não, não. Foi de uma greve. De uma greve. Arrasaram nela, bateram nela e perdeu o bebê. Isso é duro, né? É. E ninguém sabe disso, né? É. Ninguém é. Ninguém sabe disso. E ela passou por cima hoje em dia. Ela defende, logicamente. Você tem que saber se ultrapassou certos limites. Mas é só para dizer a luta que essa menina vem há mais de 30 anos. Enfrentando, né? Isso. Oswaldo, agradeço a sua participação. Aham. E nós... Alô? Alô? Opa, caiu a linha aí, né? Estamos lá. Estamos no ar? Alô? Vai para dois. Bom, nós estamos... A linha caiu, está falando com o professor Oswaldo Mendes, né? E nós vamos... Vamos lá para outra linha, vamos falar com a... Quem está na linha, Zé Carla? Deputada Janira Rocha. É isso aí. Posso falar? Está na linha? Pode falar, está na linha. Alô, bom dia, deputada. Bom dia, querido. Tudo bom? Tudo bem. Uma satisfação falar com você, deputada. Que bom. Também fico feliz em falar com você. Mas, deputada, eu vi até aqui um ouvinte, não sei se você está sintonizada aí com a gente, falando do seu trabalho e da sua luta em prol da melhoria, principalmente dos trabalhadores e etc. Você sempre enfrentou os abusos econômicos em defesa dos trabalhadores. A sua origem é de sindicato, deputada? Olha, em primeiro lugar, eu mesma sou uma trabalhadora. Você é uma trabalhadora. Sou uma trabalhadora. Eu nasci, fui criada na Baixada Fluminense, né? Estudei com muito custo, sou servidora pública concursada do Ministério da Previdência. Desde o início da década de 80, que eu me organizo como trabalhadora num sindicato. Quer dizer, naquela época a gente ainda não tinha direito a sindicato. Mas lutamos para construir o nosso sindicato da saúde e previdência. Lutamos para garantir o direito de greve, que naquela época não existia, só foi consolidado em 1988. Então, na verdade, hoje eu estou deputada. Eu sou uma trabalhadora que estou deputada. Por isso que os meus interesses políticos maiores na Assembleia Legislativa são defender os interesses daqueles que, como eu, são trabalhadores. Sim. Mas, deputada, você... Quer dizer, hoje a greve até se enfrenta com mais facilidade. Acho, entre aspas, né? Mas, em tempos atrás a coisa era mais difícil, os grevistas sofriam mais agressões. A senhora chegou alguma vez a ser agredida, ou vir alguém a ser agredida, assim, em trabalho, na reivindicação de greve, dona deputada? Já, já sim, já sim, porque, na verdade, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que ninguém gosta de greve. Sim. Nem a pessoa que está fazendo a greve gosta da greve, porque o ideal é que ela pudesse ter seus direitos respeitados, suas reivindicações atendidas, sem ela ter que se colocar a cabeça para fora, enfrentar o seu patrão, o seu chefe, o Estado, o governo, se expor, né, para sofrer represálias. Então, assim, ninguém gosta de greve, muito menos a população que depende dos serviços e de muitas pessoas que fazem essa greve. Sim. A questão é que os governos, né, muitas vezes, eles, na grande, 90% das vezes, eles não conseguem dar dignidade aos trabalhadores, né? E atacam também, eu já fiz muita greve, muita mobilização para defender a Previdência Pública, contra a reforma da Previdência, para não permitir que fossem tirados os benefícios dos aposentados, né, para poder garantir os salários dos servidores. Então, a greve, não necessariamente ela é um ataque à população, né? A greve, muitas greves, principalmente as greves no serviço público, elas são greves para garantir o serviço público em si, porque quando você garante o salário de um trabalhador, quando você garante as condições de trabalho desse trabalhador, a sua integridade, a sua dignidade, você está garantindo a qualidade do serviço público que é prestado à população. E antes de mais nada, você está garantindo que ele continue a ser público, né? Então, assim, eu já participei de vários movimentos onde várias controvérsias aconteceram, mas eu sempre tive a minha consciência muito tranquila e muito límpida, muito reta, porque eu sabia que sem luta não se consegue garantir direitos, né? Isso falando dos setores mais pobres da população, falando dos setores médios da população. Então, se o povo não é organizado, se ele não luta pelos seus direitos, seja numa greve, seja juridicamente, seja através de um programa de defesa do consumidor, ou seja, a sociedade organizada é capaz de fazer o Estado andar em direção aos seus interesses. Sim. Se não, esses governos geralmente ficam em torno dos interesses de quem? Dos banqueiros, dos empresários. Não que eu tenha nada contra, existem muitos empresários bons, honestos, entende? Mas, assim, geralmente não são os pobres ou a classe média o objetivo primeiro desses governos, a não ser fazer politicagem para poder garantir voto. Com certeza. Mas política pública mesmo para o povo, não é isso que eles querem. Eles querem bolsa banqueiro, bolsa, enfim, é o que a gente vê por aí. É bolsa para lá, bolsa para cá, e alguém na rua levando a bolsa da gente, né, deputado? Pois é, geralmente é o que é mais triste. E aí, quando leva a bolsa da gente, quem a gente chama? A polícia. A polícia, né? Então, por isso... Pegou fogo na sua casa, quem a gente chama? O bombeiro, não é isso? O bombeiro, exatamente. Por isso que eu acho que é muito importante a população refletir acerca desse movimento, dessas categorias. É muito importante, porque esses trabalhadores são trabalhadores especiais em que sentido? No sentido do serviço que eles prestam para nós, que não dá para abrir mão desse serviço, e no sentido também dos ataques que eles vêm sofrendo, né? Hoje, um bombeiro e um policial militar não conseguem ter dinheiro do seu salário até o final do mês para pagar uma passagem. Com certeza, né? Esses trabalhadores não conseguem dar o mínimo de uma alimentação adequada para a sua família. Eles são obrigados a fazer bicos. Eu conheço bombeiros e policiais militares que dormem duas vezes na semana, porque o resto da semana eles têm que estar no bico. O deputado, eles fazem bico e levam a picada do governador, são presos e etc. É, hoje, nós vimos aí o episódio da greve, né? Nós vimos aí o que aconteceu na greve que acabou de ocorrer. A verdade é que houve todo um processo de criminalização desses trabalhadores aqui no Rio de Janeiro. Se trouxe a sensação de pânico e insegurança que existia na Bahia. Houve toda uma montagem, toda uma história que vinculou a liderança do movimento aqui, inclusive o meu nome, ao movimento da Bahia. Se transferiu para cá e aqui no Rio de Janeiro. A greve aqui não ocupou nada. A greve aqui não queimou ônibus. A greve aqui não... Enfim, não produziu nenhum ato ilícito. Nada que pudesse dizer, olha, isso foi uma agressão à população. Pelo contrário, eles pararam, aquartelaram, foram para os seus quartéis, garantiram o atendimento emergencial. Enfim, não houve nenhum tipo de pânico. Mas o governador colocou todo mundo na cadeia. O movimento era tolerável porque reivindicava o direito. É um exercício democrático, no meu entender, eu acho, né? Que é condicional. E outro detalhe, deputada. Não houve depredação. A senhora lembrou muito bem. Não houve nenhuma depredação, nenhum registro. Não houve nenhum fato, nenhum fato que pudesse justificar o governador pegar pais e mães de família e levar para Bangu 1. Bangu 1 é uma prisão que deveria ser fechada. Que nem para bandido, Bangu 1 hoje garante os direitos humanos mínimos e básicos. Quanto mais, até eu sei que a sociedade diz, ah, mas lugar de bandido é na cadeia. Também acho. Agora, a verdade é que esse país só prende bandido pobre. Porque bandido rico está tudo nos parlamentos, está tudo nos executivos, no judiciário. Estão ganhando dinheiro por aí. Outros estão até mandando prender, né? Exatamente. Então, assim, é um absurdo, né? Bangu 1, que é trabalhador, solitária. Porque os trabalhadores foram presos em solitárias. Deputada, com certeza a classe poderosa, com certeza, sempre te viu como uma líder de movimento, de sindicalista, etc., na busca de preservação dos direitos do trabalhador. Mas agora eu vejo o que está acontecendo. Por que a senhora está sendo mal interpretada, até pelos seus próprios colegas? Não, não estou sendo mal interpretada. O problema é que eu não capitulo a essa eterna busca de votos fáceis na sociedade. Sim. Entende? Tem políticos que falam aquilo que o povo quer ouvir para poder ganhar votos dessas pessoas e se manterem políticos para poder ganhar seus altos salários, para poder ganhar seus benefícios. Eu não faço política para isso, eu não sou deputada para isso. Eu sou uma deputada que tem lado e que honra as minhas saias. Eu sou uma deputada para defender o povo pobre, defender o setor de médio da população. E muitas vezes a população, entende, tem a sua cabeça feita por uma grande emissora da vida. Está certo? Sim. Então a gente sabe como que a grande mídia é capaz de formar consciências equivocadas nas pessoas. Eu me choco contra isso, eu não aceito. Olha, não, você não pode falar isso porque as pessoas não aceitam e você vai perder votos. A questão da greve, por exemplo. Não, não pode falar que é a favor da greve na polícia militar e nos bombeiros, porque a Constituição diz que a greve nesses setores é errada. Quando eu entrei no serviço público no início da década de 80, a Constituição que estava vigindo dizia que servidor público civil não podia fazer greve, que vários trabalhadores não podiam, porque a ditadura não dava direitos de greve aos trabalhadores. Nós lutamos, nós brigamos e nós conquistamos o direito de greve. Greve não é revolução, greve não é quebrar a ordem, greve faz parte da regulação das relações de trabalho dentro de uma sociedade moderna, de uma sociedade organizada. Com certeza. A greve faz parte do jogo da democracia que nós vivemos. O Estado Democrático de Direito pressupõe a organização do trabalhador e pressupõe a greve. Então, por que eu não posso defender que os militares têm direito a fazer greve? Por exemplo, o Supremo, no nosso país, o tráfico de drogas é ilegal. Usar drogas, portar drogas é ilegal, não é? Fumar maconha, isso tudo é ilegal. O Supremo votou, fez uma discussão e votou que quem fuma maconha pode fazer passeatas para poder defender o direito da legalização das drogas. Em nome da liberdade de expressão, deputado. Em nome da liberdade de expressão. Isso é que me chocou, eu como bacharel em direito. Eu, por exemplo, eu não uso drogas e não sou a favor, entende? De liberar as drogas. No meu partido, várias pessoas, eu não sou a favor. Mas eu sou de defender o direito de que quem quer fazer esse debate na sociedade, que ele possa fazer. A mesma maneira, se você quer fazer o debate da legalização, ou seja, de transformar em constitucional o direito de greve para os militares, o Supremo tem que garantir isso e a sociedade tem que garantir isso. Isso. Entende? Por que isso é importante? Isso é importante porque quem sofre, quando os militares sofrem, quando os militares não têm dignidade, quando eles têm que trabalhar mal, quando eles têm que fazer bico, quem sofre é a sociedade, que não tem uma segurança pública à altura das suas necessidades. Entende? Então, assim, qual é o problema? Por que eu não sou mal interpretada? As pessoas sabem exatamente qual é a minha posição e elas são contra a minha posição. Ô, deputada, se me permite, você... Pô, eu não gostaria nem de cortar seu raciocínio. Mas, olha só, quando eu falei da discriminada e etc., parece que a Cidinha Campos falou alguma coisa na Assembleia com relação a decoro. E o que mais... A Cidinha não me chamou a atenção, mas o que mais me chamou a atenção, e eu acho que isso é importante, que alguém quer saber como o Nelson deseja saber de você, o seguinte, desculpe chamar de você, é o seguinte, o deputado Marcelo Freixo, que é uma pessoa respeitada dentro do seu partido, pelo seu trabalho, acha que a colega de legenda deve ser mais deputada do que sindicalista. Como é que a gente interpreta isso? Como é que a senhora vê essa declaração dele? Não, olha, eu e o Marcelo, nós temos um profundo respeito um pelo outro, nós atuamos juntos, nós trabalhamos juntos, tá certo? Sim. Inclusive, em todo esse episódio aí da polícia militar, né, da greve, da polícia, dos bombeiros e tal, o Marcelo esteve junto, presente, ele foi com a Comissão de Direitos Humanos, a Bangu 1, né, pra ver os presos, pra poder garantir o direito dos presos, ele foi um dos parlamentares junto com o Chico Alencar e outros de outros partidos, que articularam, né, a saída dos policiais de Bangu 1, né, pros presídios militares, até que a gente possa ter um habeas corpus. Agora, o Marcelo, ele faz, digamos assim, política, ele tem uma base social, ele reflete uma base social, ele reflete um setor da sociedade que pensa diferente da atuação de um parlamentar. Sim. Eu reflito, apesar do mesmo partido e nós trabalharmos juntos e temos um respeito muito grande um pelo outro, Sim, com certeza. Eu reflito uma outra base social. Sim. E é normal, porque nós somos um partido militante, um partido ativo, um partido de debate, nós não somos um grupo fechado, dogmático, que se um pensa aquilo, o outro tem que pensar igual. Dentro do nosso partido tem debate político e tem diferenças também, mas com muito respeito. Então, ele expressou, entende, o posicionamento que ele tinha a partir da base social que ele representa. E eu respeito muito o posicionamento dele. Tá certo. Como eu respeito de qualquer outra pessoa que queira me fazer críticas. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Deputado, está na nossa enquete, desculpe eu estar me alugando um pouquinho com a vossa excelência, mas está na nossa enquete hoje sobre a votação, a declaração de constitucionalidade da lei chamada lei do ficha limpa. Como é que a senhora está vendo essa decisão do STF? Realmente o quadro político pode mudar? Nós vamos conseguir, desculpa o termo, limpar, tirar a banda podre da política com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, deputada? Olha, eu acho que foi um grande passo, foi um grande avanço. Eu saúdo, assim, com muito regozijo essa definição do Supremo Tribunal Federal. Agora, assim, toda lei, para que ela realmente aconteça na sociedade, é preciso que a sociedade se mobilize para que ela seja respeitada. Uma lei não é respeitada só porque ela existe ou ela foi publicada. Uma lei, ela só realmente é colocada em prática se a sociedade se mobiliza para isso. Concordo com a senhora. A pressão é importante, né? A pressão, o povo tem que se organizar. Se algum juiz de algum tribunalzinho em algum estado, algum município, ousar enfrentar essa definição do STF, as pessoas têm que, enfim, se mobilizar para fazer garantir aquilo, né? Deputada, eu quero agradecer aí a sua participação. E até, sem querer abusar, eu gostaria de convidá-la um dia para estar aqui conosco, deputada. Para a senhora bater um papo com a nossa população, tá legal? O maior prazer. Pode ficar tranquilo que eu vou com muito carinho. Vou marcar com a senhora aí para o próximo mês, para a gente ter uma mesa redonda aqui. Nós temos uma audiência muito importante, inclusive na Baixada Fluminense, a senhora citou, a senhora disse que é daquela região, né? Novo Iguaçu. Então, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado aí pela sua atenção, deputada. Não, eu que agradeço a você, me coloco à disposição. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da rádio. O seu trabalho é muito simpático, tá, deputada? Tá, então vamos juntos, então. Um abraço. Um abraço. Tá certo. Aí, Zé Carla, deputada Janeiro. Deputada Janeiro.